A imprensa tem duas missões. Primeira, informar o que é que está acontecendo. Segunda missão, formar. Formar é emitir juízos de valor, de modo que possamos coletivamente assumir uma postura social visando ao bem da coletividade, preponderantemente do ponto de vista estatístico. Não é o que está acontecendo. A imprensa está se alinhando covardemente ao moderno politicamente correto, que é o modo mais imediato dos jornalistas covardes tirarem o corpo de uma bola dividida. Eu sendo simpático, murista, ficando em cima do muro, eu fico imune às pedradas, às críticas, às possibilidades maiores de até ser demitido. Mas eu sou um covarde. Ligo a televisão num fim de tarde. Um bandido invade uma residência, em São Paulo. Rende a família, constrange a família. Vai haver consequências. No mínimo, o estresse pós-traumático, que vai acompanhar as pessoas pelo resto da vida. A polícia cerca a casa. O bandido se vê sem saídas. Rendido. A polícia cercou o prédio. O que é que ele faz? O bandido chama a imprensa. Só me entrego com a presença da imprensa. Por que ele fez isso? Por que ele não pediu um magistrado? Por que ele não pediu um agente do Ministério Público? Ele pediu a imprensa. Porque a imprensa joga o jogo do bandido. Regra geral, comportadas as exceções que eu desconheço. Estão jogando o jogo dos bandidos. E aí, a imprensa chegando. Ai do policial que ore atravessado pro vagabundo. E Deus o livre que o policial empurre o vagabundo para o camburão da polícia. Esta imagem será colocada 300 vezes no ar por vagabundos ordinários, safados e sem vergonhas. Que sempre criticam a polícia. Mas são os mesmos que quando acuados pela bandidagem, sabem ligar pro 190. Sabem chamar por socorro. Chamam os policiais. Esta imprensa ordinária, vagabunda e covarde faz com que o bandido fique cada vez mais topetudo. Eu tenho o direito de ser feliz, de pegar a mina, tanto a minha quanto a dos outros, num corredor de shopping. Faça no meu shopping. Tentem no meu shopping. Não vão tentar. Porque a borracha no lombo e a mão nos beijos vai determinar a ordem que nos vai conduzir ao progresso. E bandido tem que levar o pau conveniente. Não pode ter como acompliciado, como padrinho, um repórter. Um repórter que vai fazer as imagens indevidas e ser chamado por um bandido que constrangeu uma família. Invasão de domicínio. Tem como pena a eliminação do bandido. Ou isto, ou este país de merda vai continuar acelerando o passo para um fundo de poço onde não há saída mais. É isso que está acontecendo. E os comunistas todos do Brasil estão em Davos agora. Os comunistas do Brasil estão em Davos. HIPÓCRITAS DE UMA FIGA! HIPÓCRITAS DE UMA FIGA! DO CAP RECOLO. DO CAP RECOLO. DO CAP RECOLO. DO CAP RECOLO. O que é que é isso? Você morreu de. Opressão. É de... 7 mil? 8 mil? Não. Isso é impossível. Tchau, tchau.